E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de perfumes contratipo. Galera, pra mim, essa é a melhor empresa, chamada In The Box, In The Box Perfumes. O link deles vai tá na descrição, eu não tô ganhando nada pra isso, eu só sou um usuário de perfume só e colecionador. Eu tenho muitos perfumes originais, como também tenho os perfumes contratipo. E aqui, desses aqui, eu tenho alguns originais deles, eu comprei o contratipo pra fazer comparação. Mas hoje eu não vou falar de nada de comparação, eu vim falar de um perfume que eu comprei, que eu recebi muito elogio no meu trabalho, eu sou barman há muitos anos e nessa casa eu trabalho já há 9 anos. E eu recebi muito elogio de clientes, tanto mulher quanto homens. Galera, que perfume top! Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui os meus favoritos da In The Box, tá? Que é o Versace Per Home, o My Party Up, o Makata e o Codex Supreme, muito top. E o número 1 pra mim, Lord in Town. Pessoal, aqui é só perfume top. Galera, esse perfume aqui é sensacional, eu tô falando dele. Real Ligno. Pessoal, Real Ligno. Que perfume maravilhoso e gostoso. Pessoal, que delícia de perfume. Eu não vou mentir pra vocês. Eu borrifei, quando ele chegou, eu borrifei ele a primeira vez. Tá aqui na minha pele. Eu borrifei ele a primeira vez. E ele pareceu muito, de começo, o Good Girl, no sapatinho vermelho. Que eu dei até pra minha mãe de presente, o Good Girl. Pessoal, são idênticos de saída, tá? O Good Girl, no sapatinho vermelho. Mas na secagem ele vem aquele cheirinho de fruta, aquele cheiro gostoso. Galera, que perfumão. Recebi muitos elogios na balada. Eu borrifei ele aqui. Agora é umas 3 horas da tarde. Eu borrifei ele aqui. Eram 10 horas da manhã. Pra fazer um teste. E até agora o cheiro tá forte, pessoal. Exalando. Muito bom. Que perfume top, galera. Olha a apresentação dele na caixinha. Essa aqui já é a apresentação nova. Essa aqui é a apresentação antiga. Esse aqui é o Profumo de Salermo. É o cheiro de sabonete puro. Não recomendo vocês comprar. Não tô ganhando nada da marca pra falar... Pra falar mentira pra vocês. E essa é a verdade. É cheiro de sabonete. Olha a apresentação desse perfume que top. Real Ligno. Tá cheinho. Já usei já praticamente aí... Um pinguinho dele. Aí, ó. Pessoal. O perfume tá em pézinho, ó. Já usei um pouquinho dele já. Galera. Que perfume sensacional. Vou espirrar aqui desse lado, ó. Nossa. Pessoal. Ele abre forte de começo. Parece muito feminino de começo. Olha o borrifador dele, ó. Ó. Borrifador tem... Você pode apertar também devagarinho. Médio e forte. Muito bom o borrifador dele. Galera. Que perfumaço. Pessoal. O perfume é uma delícia. De começo eu não tinha gostado dele. Achei que era um perfume feminino. Mas eu levei ele pro trabalho. Depois de um tempo que eu deixei guardado. Eu falei assim, ah. Vou testar, né. Vou usar no trabalho. Borrifei. Funcionário elogiando. Clientes elogiando. Galera. É um perfumaço. Um perfume muito gostoso. Que eu recomendo pra vocês. Lembrando que é um perfume doce, tá pessoal? Esse aqui é um perfume doce. É um perfume bem frutado e doce. Se você já sentiu o cheiro aí do Good Girl e alguma menina. Do sapatinho vermelho que é bem doce. A saída dele é o mesmo cheiro, galera. Mas que perfume gostoso. Depois ele vem na secagem. Ele vem ficando mais maduro, entendeu? Mais masculino. E vai ficando bem top. Galera. É um perfume diferente de todos os perfumes que eu tenho. Muito top. Muito top. Real Ligno. Esse daqui eu aconselho vocês a comprar. Galerinha. Que perfumaço, viu? Olha aí. Amo essa empresa in the box. Logo mais aí vou estar comprando mais perfumes deles pra fazer o teste. Beleza, galera? Muito top. Lembrando que eu não fico falando de perfume pra ganhar dinheiro de empresa nenhuma, pessoal. Aqui eu só tô falando a verdade só do perfume que eu comprei. Real Ligno. Que é um perfume muito bom. É um perfume que eu gostei de verdade, de coração. Não tinha gostado de começo, mas depois que eu usei ele pra trabalhar, as pessoas começaram a me elogiar. Agora eu tô gostando dele só por causa disso. Que perfumaço. A mulherada amou esse perfume na minha pele, galera. Que perfumaço, galera. Que perfumaço. Esse eu recomendo. Real Ligno. É isso daí. Fiquem com Deus e até a próxima.